Eu Sou Assim O Que Está Feito Não Pode Mudar Olhando o céu, olhando o mar Sinto minha alma vibrar Vendo as estrelas, uma canção Brota do meu coração Quando percebo alguém sofrendo Eu sofro também E do amor Sei que é você o meu único bem Vivo a cantar, pois desta vida Eu nada vou levar Eu sou assim, goste quem quiser De mim Como a estrela que se afaga Docemente na luz da madrugada Eu sei que um dia Irei também silenciosamente Sem mais nada Eu vivo a cantar, pois desta vida Eu nada vou levar Eu sou assim Goste quem quiser De mim Eu sou assim 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 Eu sou assim